Pelo menos duas vezes ao dia, essa cena se repete. Escova dali, escova de cá, dentes branquinhos e limpinhos. Vale até abrir o sorrisão para a câmera. Mas nem sempre foi assim. Em julho deste ano, nós mostramos o caso dos irmãos Adriano, de 7 anos, e José Carlos, de 5, aqui na tela da Record TV Goiás. Eles estavam com vários dentes danificados e sofriam muito. Todo dia, eles dormem, quando acordam, o lençol da cama está sujo de sangue, porque o tanto que está bem feio os dentes deles, que é o que a gente mais precisa de uma ajuda. Mas a vida deles mudou. A clínica Sorria Goiás ofereceu tratamento para que hoje eles esbanjassem felicidade assim, rindo para as paredes, sem dores e cuidando direitinho. Eles mesmos já criam expectativa de que estava ficando bom, já chegava, já criou esse hábito de escovar. Sempre que eu posso, eu auxilio também, como o dentista me pediu, né, que o meu tempo não é muito, mas eu sempre tento auxiliar. Foram três meses de tratamento. Foi difícil no começo, mas não demorou muito para que o Adriano e o José Carlos estivessem assim, bem tranquilos e à vontade, na cadeira do dentista. A gente levava, já atendia rápido, né, e eles foram atendendo também de acordo com o que as crianças estavam aceitando também, não teve nada assim para agilizar, né. Foi muito bom, eu tenho só a agradecer muito a eles também. Agora, os meninos precisam manter os cuidados em casa. Depois de ter feito limpeza, todas as restaurações, todas as extrações, eles vão passar por um tratamento e um acompanhamento de prevenção, que é escovar o dente em casa e na clínica uma vez a cada seis meses para dar uma olhada. Uma transformação não só no sorriso, mas na vida dessas crianças. É satisfatório, a gente fica feliz em poder ajudar, em trazer para essas crianças a saúde que eles precisam. Adriano e José Carlos moravam em Mato Grosso com o pai, que morreu após uma doença. A mãe dos dois não conseguiu cuidar das crianças, e a Maria, tia deles, assumiu a responsabilidade. Em julho, a nossa reportagem também mostrou que os meninos não tinham roupa, material escolar, nem brinquedos. De lá para cá, eles ganharam muita coisa. Eu recebi cama, guarda-roupa, teve uma mulher que eu quero agradecer, ela senti do fundo do meu coração, que eu achei muito bonito o ato que ela fez. Eu falei para ela que eu estava precisando muito de um tanquinho, e ela foi uma pessoa que me fez a doação, eu falei que eu não tinha como buscar. Ela me trouxe lá de Anápolis um tanquinho para mim, uma senhora. Eu não lembro o nome, mas agradeço muito a ela também. Com o dinheiro doado pelos telespectadores da Record TV Goiás, Maria conseguiu até reforçar paredes e o telhado da casa, já que na chuva tudo ficava alagado. A reportagem também chamou a atenção da Secretaria de Educação de Goiânia, que conseguiu transferir os dois meninos para uma escola bem pertinho da casa deles. Vai economizar no transporte escolar, porque não vou ter gasto com o van, porque são pequenos, não tem como ir só. E também até mesmo com a babá, porque já facilita para a pessoa levar e trazer, porque fica mais próximo. Antes, o José Carlos e o Adriano dividiam a mesma cama de casal com a Maria. Depois da nossa reportagem, eles ganharam uma beliche. Agora cada um dorme em sua própria caminha. Mas eles continuam tendo um pedido especial. O que você quer ganhar ainda, Adriano? Uma bisqueta, um tablet e um flash. Uma roupa do flash. E você, José Carlos, o que você ainda quer ganhar? Eu quero uma roupa de flash e um tablet e uma bisqueta. Os mesmos presentes, então, eles ainda querem ganhar, claro, para se divertirem aí, serem crianças. A Maria cuida sozinha dos dois sobrinhos e de uma filha. O único sustento da casa é o salário dela como faxineira, que é bem pouco. Eles ainda precisam de cestas básicas e de apoio psicológico para as crianças. Mesmo diante de tantas dificuldades, Maria se diz feliz por ter a chance de cuidar do Adriano e do José Carlos. Eu gosto, quando chega o final de semana, fazer um passeio com eles. Eu acredito que... Eu estou muito feliz com isso. Eu acho que Deus também vai abrindo os caminhos e vai direcionando a gente da melhor forma.